Bala minha tropa nunca para, faz o peito inspirado e é difícil de aturar Já que vocês tão gostando, vou distribuindo o far parceiro Não ligo pra nada, qualquer coisa vem cobrar Faço isso desde sempre, 100% original Sei que cê fica de cara, se eu começo a acelerar Se eu começo não vou parar, quase que me falta o ar Filha da puta é muito bom, não para nem pra respirar É que eu nasci com o dono, não adianta copiar Eu passo meu próprio caminho, cê é o que pra ajudar Toma, sei que cê queria, então toma Se para na minha frente, certeza sua perna treme É marrento só na org, mas pagou pra na DM É que desde 2018 eu já sou dono do game Sempre dance, parte 2 do inferno de dance É só dono vermelho com as razões ignorantes É que no presencial faz o peão rom o nome